Olá meus amigos e amigos Beleza Neste vídeo eu vou mostrar uma simples solução se você perdeu o controle do seu receiver Yamaha RX-V995 e você deseja controlar o receiver novamente por controle remoto E ai pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês se você perdeu o controle do seu receiver Yamaha RX-V9625 e você deseja controlar o receiver novamente por controle remoto a solução é simples você instala um app que está disponível para Android e iPhone que eu vou deixar na descrição a solução é simples você pega um controle que eu vou deixar um aplicativo instalado no seu smartphone que tem para Android e para iPhone que eu vou deixar disponível na descrição depois que você instala você clica no link que eu vou deixar na descrição e depois que você instala o programa você clica no link usando o seu smartphone e a app vai reconhecer instante o link e vai aderir o controle pessoal, você vai fazer o seguinte você vai instalar o aplicativo depois do aplicativo você vai vir neste vídeo e você vai clicar com o celular no segundo link que eu vou deixar disponível aí ele vai detectar o aplicativo que já está instalado vai detectar automaticamente o controle e aí ele vai instalar no seu smartphone ok esse controle eu projecto muito bem eu fiz um trabalho muito bom ok eu fiz muito esforço para fazer todas as funcionalidades e está funcionando 100% bem e aí pessoal, esse controle eu tive muito esforço para fazer eu fiz ele de uma forma muito cuidadosa então ele está muito completo todas as funcionalidades ok se você gostou é isso aí pessoal valeu muito obrigado obrigado